E agora o nosso assunto aqui no Brasil em Dia é a economia. Foi divulgado hoje o resultado das contas públicas em janeiro deste ano. E a gente sabe que essa conta é fundamental para se atingir o chamado saldo negativo zero, que está previsto no orçamento deste ano. E quem tem mais detalhes dos resultados é a repórter Vanessa Casalino, que fala agora ao vivo com a gente direto de São Paulo. Vanessa, boa noite para você. Conta para nós como é que estão as contas públicas do país. Oi, Roberto. Boa noite. Boa noite a você que está com a gente. Olha, para você ter uma ideia, esse resultado de janeiro é o terceiro melhor da série histórica, ou seja, desde que essa conta começou a ser feita, isso em 1997. Então, o superávit primário ficou com um saldo em janeiro com receitas maiores do que despesas em 79 bilhões e 300 milhões de reais. Veio acima, um resultado mais positivo do que o mercado esperava em 10 bilhões de reais. O Tesouro Nacional e o Banco Central geraram um superávit de 96 bilhões de reais e a Previdência Social um déficit de 16 bilhões de reais. Agora, por que a receita aumentou no mês de janeiro? Porque aumentou a arrecadação. Foi a maior arrecadação para o mês de janeiro desde 1995. E por que isso aconteceu? Por conta, por exemplo, da COFINS, resultado de um melhor resultado, de um melhor desempenho do setor financeiro e também daquela volta da cobrança parcial de impostos sobre os combustíveis. Todo mundo lembra dessa cobrança parcial que foi retomada esse ano, ano passado, melhor dizendo. Além disso, houve um aumento também na arrecadação com o imposto de renda, por conta da tributação daqueles chamados fundos de investimento exclusivos, que era uma bandeira do Ministério da Fazenda. Agora, as despesas tiveram esse resultado por conta do aumento de benefícios previdenciários. Agora, tudo isso, de um modo geral, esse crescimento da receita no mês de janeiro, se deve a uma economia mais aquecida, que aumenta as transações e, consequentemente, a arrecadação, mas também de medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda para alcançar o que você falou, Roberto, esse chamado déficit zero. E o que é que é isso? É zerar a conta, é o governo gastar exatamente o que ele arrecada, gerando um saldo zero e eliminando, então, as dívidas, eliminando o resultado negativo. Esse déficit zero é um compromisso do governo para este ano, Roberto. Muito obrigado pela excelente explicação, Vanessa. E que esses resultados positivos continuem, né? Boa noite para você.